Fala galera, beleza? Aqui é o Hans da ProHunters. Hoje a gente vai fazer a limpeza da espingarda Eterno Fx3. Então vai ser uma limpeza completa dessa arma. A gente vai desmontar o ferrolho, o cano, vai tirar peça por peça e vai fazer a limpeza dela. Pra quem tem dúvidas, né, quem tem uma Fx3 e pra quem não tem, acompanha o vídeo que vai ficar bem legal. E quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like no vídeo pra gente conseguir compartilhar esse vídeo pra mais pessoas, pra quem tiver interesse. E se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Bom, o que a gente vai precisar pra fazer a limpeza da Fx3 é basicamente, aqui eu vou usar um WD-40. É um desengrepante, pode ser qualquer outro desengrepante específico pra arma de fogo também. Um pano, né, pra fazer a limpeza e escovas de limpeza. Essa daqui é uma escova de limpeza que eu tenho de pano, só pra dar a limpeza final, tirar o excesso de óleo. E essa é a escova que a gente vai precisar usar pra fazer a limpeza mais grossa do cano. Então é uma vareta que monta, né, já fica uma vareta grande. E essa daqui é uma escova de aço, então é pra tirar a sujeira mais pesada do cano. Também tem a escova de nylon e a escova de latão. Então todas pra limpeza do cano e diferentes níveis, né, vamos dizer assim, de limpeza. E também uma, essa daqui é a mesma escova que essa daqui, de tecido, só que eu vou usar essa daqui porque ela, a gente já tem uma dessa daqui e não precisa ficar montando de novo, né. Porque hoje a gente vai usar só duas escovas, que é a de aço e a de tecido aqui, beleza. Então, vamos pra desmontagem da arma, certo. Pra gente fazer a desmontagem da arma, primeiro a gente tira o carregador, tá. E antes da gente desmontar a outra parte da arma, primeiro a gente tem que botar todo o ferrolho, a retaguarda aqui pra trás. E, além de botar o ferrolho todo pra trás, a gente vai ter que puxar o retém do ferrolho. Então, pra ele deixar ele aberto. Puxou aí pra cima, puxou o retém do ferrolho pra cima e o ferrolho ficou preso todo aberto. Então, depois disso, a gente baixa essa alavanca aqui, pra pro ferrolho conseguir ir mais pra frente, além do que ele já vai. Então, a gente abaixa essa alavanca. A gente libera o ferrolho. E agora, começamos pela bucha aqui. Beleza. Agora a gente tira essa outra bucha aqui que segura o cano. Então. Bom, agora a gente puxa todo o cano pra fora. E ele chega até aqui e ainda falta uma pontinha do cano pra sair. Normalmente, o que atrapalha aqui é essa peça aqui. Porque tem uma parte aqui, uma passagem de metal aqui, que acaba limitando bem nesse vinco aqui do cano. O que a gente faz? Puxar essa peça um pouquinho pra baixo e o cano pra fora. Ah, outro detalhe. Eu gosto de puxar essa bucha aqui também pra trás. Essa bucha aqui. Que é onde o gás, ele faz a operação, né? Pro ferrolho todo ir pra trás. Então, tirei a bucha pra trás e sobra mais folga aqui pra eu conseguir manobrar o cano. Então, eu vou puxar esse metal um pouquinho pra baixo e o cano um pouco mais pra fora. Pronto. Então, a gente já tira o cano. Tiramos essa peça aqui também. E agora a gente vai pra parte do ferrolho. Como é que a gente vai fazer a desmontagem desse ferrolho aqui? Bom, dá pra notar que esse ferrolho mexe um pouquinho, tá? Então, ele vai um pouco pra frente e um pouco pra trás. E pra tirar esse pino aqui, pra gente conseguir tirar o ferrolho todo pra fora, porque é esse pino que prende ele aqui dentro, a gente tem que alinhar essa entrada aqui, essa janela, com o pino. Então, a gente vai alinhar ela. Vamos ver aqui. Acho que aqui já alinhou, vamos ver. E a gente puxa o pino pra cima. Pronto. Agora tiramos o pino. E agora é só... Eu tirei o pino segurando essa mola aqui, pra ele não sair de uma vez. Então, agora a gente só... Tira todo o conjunto do ferrolho. E a mola. E agora a gente vai pra limpeza. A gente tem acesso muito melhor, mais amplo agora, dentro do recível, tá? A gente não vai fazer a desmontagem do recível, porque não tem necessidade. E também a gente indica uma pessoa qualificada, né? Com conhecimento pra fazer a desmontagem do recível. Às vezes a gente pode... Quem não tem muita experiência pode acabar danificando algum pino, ou alguma coisa nesse sentido na arma. Beleza? Então, agora a gente vai pra limpeza. Pra você que não faz parte do nosso grupo no Telegram, nós temos um grupo exclusivo da loja Pro Hunters, onde nós temos promoções exclusivas de arma de fogo, de lanternas, de diversos equipamentos na nossa loja. Também publicamos enquetes, alguns artigos. Então, se você quer ter um contato mais direto com a loja e também quer participar de promoções exclusivas, Acesse o nosso Telegram, que o link tá aqui na descrição. A gente... Eu nunca passo o WD direto na arma ou nas peças, pra não ficar nenhum excesso de óleo, por exemplo, em partes menores ou em vincos, que é difícil, que basicamente é muito difícil o acesso pra limpeza, né? Teria que fazer uma desmontagem bem mais completa pra conseguir limpar peça por peça. Então, eu sempre coloco o desengrepante direto no pano. E passo no equipamento. A parte de fora aqui do receiver a gente vai deixar pra limpar no final, porque a gente vai ter muito acesso a ela ainda, né? Então, feito, o receiver tá limpo. Vamos deixar ele mais aqui do lado. Agora vamos pro ferrolho. Então, vamos lá. Essa arma, ela não tá muito suja, então a gente... Na verdade, eu não vou fazer uma limpeza muito grande nela, mas dependendo do nível da sujeira aí, ou de quantos disparos ela deu, pode ser que a limpeza precisa ser um pouquinho mais intensa. Opa, fechou. Essa aqui é uma peça que sempre fica muito suja, porque ela tem contato direto com os gases do disparo, porque os gases, eles... Numa espingarda de operação a gás, os gases, né, provenientes do disparo, eles entram numa câmara, numa entrada dentro aqui do cano, passa por aqui, e esses gases têm contato direto com essa buchinha aqui, que faz empurrar todo esse sistema do ferrolho pra trás e fazer a ciclagem da arma. Então, essa é uma parte que fica muito suja aqui dentro também, além do... dentro do cano, propriamente. Então, a gente sempre limpa ela bem. É sempre bom também não fazer só a limpeza da arma quando é feito... Quando ela é disparada, né, mas sempre que a gente tem acesso a ela, no caso mexe, pra fazer algum tipo de alteração, alguma coisa, é bom limpar um pouquinho pra não ter nenhum tipo de corrosão, por exemplo, nos metais da arma, no cano, no handguard, em qualquer outra parte de metal, porque por mais que às vezes a gente só mexeu nela, é o suficiente pra deixar um pouquinho, às vezes, de suor, alguma coisa que acaba oxidando a arma, tá? O receiver, na verdade, ele tá bem limpo aqui dentro, é bem difícil acessar muito a sujeira aqui, mas... Aqui também não tem muito segredo, né? Quem tiver uma escova, algum paninho um pouquinho melhor pra acessar aqui dentro, é só fazer a limpeza. E agora a gente vai pro cano. Bom, o cano, eu sempre coloco o WD direto dentro dele, porque como a gente vai passar duas escovas, sempre tira toda o... E não tem também nenhum... Muito excesso... Na verdade, não tem muito vinco, né? Não tem quase nada. A escova tira todo o excesso do WD. Beleza. Agora a gente vai pra escova de aço. E não tem segredo, é só colocar dentro do cano. Vamos empurrar ele até o final. Ó, e puxar de volta. Beleza. E agora a gente vai pra estupinha de tecido. Não vai sair toda a sujeira. É isso aí, tá limpinho. Agora vamos fazer só a limpeza na parte externa do cano. Aqui também é muito bom a gente prestar atenção pra fazer limpeza, porque também fica muita sujeira de pólvora, né? Do espalho acumulado aqui. Se tiver muito sujo, é bom ter uma escovinha um pouco melhor pra acessar todos os vincos que tem, todas as quinas que tem dentro dessa parte aqui. Então dá pra ver que tem bastante vinco, né? E é isso daí. Sobre a limpeza da arma, de forma geral, da FX3 é isso. A gente teve acesso toda ao cano, ao sistema do ferrolho, ao receiver, né? Dentro, um pouquinho dentro aqui do receiver. E é uma limpeza simples, o que vai ser mais trabalhoso é o quanto ela vai estar suja, basicamente, né? Então a montagem é bem simples também, é basicamente o processo inverso. Então eu gosto de fazer em uma sequência, né? Vou mostrar pra vocês. Então primeiro a gente coloca o ferrolho nela, vamos colocar a mola. A gente monta aqui o ferrolho em cima dessa peça. E nessa parte agora a gente vai ter que vai ter que prender o pino do ferrolho, que é essa pecinha aqui. Então a gente vai ter que alinhar novamente, que ela tá alinhada, e agora é só empurrar com essa parte aqui pra cima, a gente vai empurrar ela pra dentro. Beleza. Tá montado o pino. Agora eu coloco a buchinha. Colocar o cano. Nessa hora vocês veem que ela fica bem no limite aqui pra entrar no receiver, né? Na câmera ali. Então eu só aperto um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Faz uma pressão que ele entra, ó. Beleza. E agora a gente tem que manobrar um pouquinho o ferrolho junto quando vai empurrando o cano, pra ele entrar um pouquinho melhor, ó. Pronto. Prendi ela. Agora o receiver. Essa buchinha aqui também vai. Essa buchinha aqui também vai. E por final agora a gente coloca de novo o ferrolho pra trás. E segura o retém. Pronto. Ele ficou aberto. E novamente bota essa peça aqui pra cima dele. Esse pino aqui. A gente empurra ele pra cima. Pronto. Agora ele tá na posição certa. E a arma tá montada. Tá limpa. Carregador. E sobre a limpeza da FX3, pessoal. É isso. É bem simples. É bem prático. Como eu falei, o que vai mandar é quão suja ela tá. Beleza? E quem tiver interesse em fazer uma montagem bem mais completa de peças e tudo mais, eu indico um armeiro, tá? Pra ser feito isso com cuidado. A gente, sistema de gatilho, essas coisas, martelo, é muita peça pequena. E é bom a gente ter um acompanhamento de alguém que realmente sabe fazer isso. Beleza? Bom, pessoal. Essa foi a limpeza da FX3. É uma limpeza bem simples. E pra quem tiver dúvidas ou sugestões, deixa nos comentários aí do vídeo. A gente vai tentar atender todas elas. Temos também o nosso WhatsApp pra quem tiver mais dúvidas. É isso daí. Até o próximo vídeo e muito obrigado.